TV é repórter especial de aniversário, as emissoras da Fundação Piratini comemoram o início das transmissões da TVE em 1974 e da FM Cultura em 1989, há 26 anos no ar. Para relembrar um pouco das memórias da própria comunicação gaúcha, nós convidamos alguns profissionais. Eles aqui representam as centenas de pessoas que passaram, ou que até hoje fazem, a TV e a rádio públicas de todos os gaúchos. TV é repórter, nesta quarta, 10 da noite.